O ex-jogador de futebol, Roberto Dinamite, foi velado no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, hoje dia 9 de janeiro. O último adeus ao ídolo do Vasco emocionou Edmundo e Fernanda Gentil, além de outros jogadores de futebol. O ex-jogador morreu aos 68 anos, vítima de complicações de um câncer no intestino. Roberto Dinamite é o maior artilheiro do campeonato brasileiro. Ele fez 708 gols pelo time de São Januário. Além disso, também fez 26 gols pela seleção brasileira de futebol. Meus sentimentos à família e amigos.